O Corinthians, de forma surpreendente, de virada, venceu o Vasco da Gama pra dar um passo pra longe da zona de rebaixamento, mas olha nos bastidores, o bicho pegou, viu? A tendência nessa hora é que ninguém presta, ninguém serve, todo mundo é velho, como eu ouço aí, né? O pessoal até chama alguns jogadores nossos de INSS aí. Então, pra vocês todos, chupa! Eu vou te mostrar aqui a fala do Mano, dos jogadores e também, claro, o Neto respondendo aí a muitos críticos. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Logo após a partida, o Medel do Vasco tava bem irritado com a postura do time. O que não funcionou hoje? Já do lado do Corinthians, tava tudo tranquilo e a molecada tava bem feliz. Obrigado, boa noite. É uma sensação única, eu já tinha feito alguns gols na base, mas fazer um gol no profissional é totalmente diferente, ainda mais nesse momento que o Corinthians vive, num momento muito difícil. E eu tô aqui pra isso, pra ajudar, conseguir fazer o gol que deu uma tranquilizada, e conseguimos sair com a vitória e saímos com os três pontos, damos mais uma respirada. Mas é claro, o próximo jogo é uma guerra, e eu tô muito feliz por esse primeiro gol. Dedico ele pra meu pai e pra minha mãe, que sempre me ajudaram a chegar aqui, né? E meu pai tava ali na que bancada também, pôde testemunhar esse primeiro gol. Pois é, eu vi que você comemorou ali com o pessoal na torcida, foi com o seu pai que você comemorou? Foi, foi com o meu pai. Meu pai falou ontem, Gabriel, consegue os ingressos pra mim? Ele falou, pô, consigo, pode vir, pode vir. Ele veio, tá aí na Gaviões e pôde testemunhar o meu gol aí. Merece, o pai merece assistir um jogão desse. E da sua parte, Giovanni, também um sentimento muito especial, né? Sim, claro. Ainda mais eu que acabei tendo uma lesão muito grave ao decorrer da temporada, onde eu pensava que eu não ia voltar a tempo, né, pro restante da temporada. E só tenho a agradecer a Deus. Deus sabe o quanto eu precisava desse gol, desse primeiro gol como profissional. Durante o processo da lesão, juntamente com a fisioterapia, foi um processo muito difícil. A minha esposa, a minha família inteira tava do meu lado e foi essencial pra mim. E, é claro, agradecer a Deus novamente. E, como o Moscardo falou, pra gente que vem da base é uma sensação única. Porque a gente vive o Corinthians desde pequeno. Então, quando a gente vem e faz o gol num profissional, onde a gente assiste a gente, as pessoas que estão aqui no Campela TV, e poder abraçar, comemorar junto, não tem sensação melhor. E vocês comemoram também um pelo outro, né? Sim, é claro. Ele merece, merece. Mas, pro torcedor do Vasco não ficar preocupado, o Ramon Dias disse que continua acreditando na permanência na Série A. Dá pra dizer pro torcedor que o Vasco não cai? Gente, eu estou ilusionado como estão ilusionados todos. O futebol cambia muito rápido. Cambia... Pensar que este partido não o pode ganhar, e o equipo se levanta com esse espírito que temos. Porque esse espírito o temos desde que iniciamos. Então, pode passar de tudo. Até o equipo que tem dois pontos, perde os dois partidos seguidos, e você conseguiu os pontos e te podes salvar. Mas, o que eu disse aos jogadores, e eu disse que eu estava orgulhoso do que estavam fazendo, e que temos que ter dignidade e pelear até o final, como corresponde. Temos que pelear até o final. E eu estou convencido que o Vasco não vai baixar. Todos dirão... Bom, o futebol tem estas coisas. Se não tem esse optimismo, essa transmissão de positivo, se terminou. Mas, mas, quedam seis pontos em disputa, e os outros equipos têm que jogar. Temos que esperar. Agora, o equipo se vai recuperar, tem um dia mais, dois dias. Jogamos três partidos seguidos cada três dias. E, encima, tivemos quatro centrales, três centrales, e, Marlos, um dos melhores jogadores que temos, foram suspendidos. Então, se sentiu a ausência de alguns jogadores importantes. Mas, é assim o futebol. Agora, temos que esperar e seguir esperando, e vamos a competir até o último. Até competir, vamos a competir até o último. Que a gente não cometa esses errores, que o público cometa esses errores, de seguir tirando coisas, de proponer estas coisas, porque no futebol nos servem isso. Tenemos outro... Se te suspende a cancha, temos o último partido que irá a jogar afuera, e temos que jogar na nossa cancha. Porque a gente transmite, os jogadores, vamos dar a vida para podernos salvar. Que se quede tranquila a gente, que vamos dar a vida para podernos salvar. Agora, o Mano Menezes usou o tempo dele ali na coletiva, para dar uma direta no queixo dos críticos, que chamaram alguns jogadores de velho. Se liga aí. Uns garotos de muita boa qualidade. Eu vou ressaltar aqui os méritos do Vanderlei, porque o Vanderlei lançou os meninos num momento muito difícil, porque era necessário, porque o clube jogava três competições. Então, você tinha que fazer, talvez mais rápido do que deveria, né? Meio emergencial demais. Mas a gente já está colhendo os frutos, porque eles vão amadurecendo, eles vão passando por situações que o time vai passando junto. Matheus é o jogador que pode fazer as duas funções, tanto a de Juliano, um pouquinho mais pelo lado, como a de Renato Augusto, por dentro. Ele já entrou bem lá em Porto Alegre, também numa circunstância muito difícil, no segundo tempo lá, quando a gente estava com 10, fez o papel muito bem feito. Então, a gente quer exatamente isso, né? Poder contar com eles. Agora, com um pouquinho de menos pressão, talvez usamos um pouco mais para esses dois jogos. E a gente quer vencer os dois jogos. O nosso objetivo, a gente ia querer igual. A gente teve um acidente, no nosso último jogo em casa, um acidente grave, grande, mas hoje a gente comprovou que foi um acidente. Essa resposta que o time deu dentro de campo é que comprovou isso. Não foi só uma vitória magra. O time produziu, o time teve comportamento, o time teve determinação, como a gente precisa ter em jogos decisivos, como esse que nós estamos jogando. Então, a gente sai bem contente com isso e vamos trabalhar para cada vez mais... A importância está em ter passado e ter vivido situações como essa no passado para não chegar em três dias e fazer um monte de alteração e piorar a situação. Que a tendência nessa hora é que ninguém presta, ninguém serve, todo mundo é velho, como eu ouço aí, né? O pessoal até chama alguns jogadores nossos de NSS aí. que é um desrespeito, porque essa é uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro precisa mudar, respeitar os profissionais. Você perde, você ganha, você é campeão, você disputa rebaixamento, faz parte da nossa vida, né? E não pode a gente faltar com respeito com jogadores que têm trajetória vitoriosa, vencedora, que são exemplo até de comportamento. Bom, e embora na derrota, só o Cássio mesmo dá a cara para falar, na vitória muitos jogadores falaram. O que eu destaco é o nosso comportamento mental. A gente foi muito forte psicologicamente. Acho que nenhum time, quando toma uma goleada daquela, consegue se erguer tão rápido igual a gente fez. E como eu falei também, a gente não tem tempo de lamentar. Assim como a gente ganhou, já tem um jogo muito importante sábado também dentro de casa e a gente vai em busca dos três pontos. Com 47 pontos, dá para dizer que não dá mais, porque 45 era o número mágico, mas esse campeonato parece ser diferente. O Corinthians chegou a 47. É dar adeus mesmo à zona do rebaixamento? Eu acho que não. Acho que vai ser mais que 45 esse ano. Pela disputa aí embaixo, está muito complicado, todo mundo ganhando nessa resta final. Mas a gente tem um jogo agora importante em casa e tomando que a gente mate logo essa preocupação e a gente já saia da zona de rebaixamento. A gente precisava dar uma resposta para o nosso torcedor, depois de um jogo que no final se sente vergonha. A gente precisava dar uma resposta, dar uma resposta para as nossas famílias e para nós mesmos. Porque acaba que todo mundo sofre e você chegar num jogo difícil como é aqui. Quem joga o gol aqui em São Januário sabe o quanto é difícil, é uma pressão muito grande. A gente fez um jogo muito bom, apesar de ter tomado o gol de novo no início. Uma coisa que a gente pode melhorar. Mas mostrou uma equipe equilibrada, uma equipe de homens, num momento delicado como esse. Conseguimos a virada, vencemos o jogo e essa resposta foi importante. Eu acho que o grupo se fechou. É um grupo sério de homens. Mesmo com as dificuldades que a gente teve a temporada inteira. Não foi uma temporada fácil. Ano de eleição, muita troca de técnico, muita coisa aconteceu. Foi um ano desgastante. E você ainda ter força no final da temporada para poder dar uma resposta grande para o nosso torcedor. Então, muito feliz pela vitória, mas mais feliz ainda pela resposta que a gente precisava dar e sair daqui de cabeça erguida. Cara, eu sempre falo que no futebol a confiança é tudo, né? Tendo você confiança, você é outro jogador. E com a chegada do Manu, ele passou muita confiança para mim. Ele confia muito no meu trabalho, né? E isso é muito importante. É muito importante para um jogador que o treinador confia em você. Então, acho que essa retomada minha no Corinthians é por causa disso. Porque o treinador confia em mim, sabe o que eu posso dar dentro de campo. E graças a Deus está chegando os gols também. Com essa continuidade que eu estou tendo, está chegando os gols que são muito importantes para o clube. E o Neto se mostrou bem confiante e mandou um recadinho para quem estava desacreditando. Rapaz, para vocês, secadores, Veloso, Souza, todo mundo que secou o Corinthians. Meu irmão, o Corinthians é o Corinthians. Ninguém é igual ao Corinthians. Eu disse nos donos da bola que o Corinthians ia ganhar o jogo. Ia ganhar bem no jogo. Mesmo tomando um sufoco que aconteceu nos primeiros minutos, é duro aguentar o Eli Alberto jogando bola, né? É duro aguentar o Renato Augusto que não dá mais, né? Está difícil. Aí o Corinthians ganha de 4 a 2, faz 47 pontos. E o Vasco vai depender muito daquilo que vai acontecer com o Bahia, daquilo que vai acontecer com o Cruzeiro e daquilo que vai acontecer para ele não cair pela quinta vez consecutiva. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Cássio, ao Romero. E aí, maravilha? O Romero não serve? E aí, Veloso? E aí, Souza? O Romero não serve? O Romero, dois gols. Jogou pra caralho. E o Corinthians permanece na primeira divisão. Então, pra vocês todos, chupa. Mas e aí, torcedor? Acabou o risco de rebaixamento? E o Vasco, hein? Será que escapa? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?